Vou aproveitar agora que foi revelado o segundo vídeo do Oziel, o que mudou totalmente a situação, ou seja, a partir do primeiro vídeo que eu tive um ceticismo saudável, já não se justifica mais no segundo vídeo. E eu divulguei o vídeo, coloquei na descrição do vídeo anterior, coloquei como anotação, divulguei no Facebook, Twitter, Orkut, Google+, coloquei até no meu blog como destaque lá em cima. Agora, o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é justamente para criticar os analfabetos funcionais do Brasil, que infelizmente são muitos. Eu acredito que 70% da população seja analfabeta funcional, por isso que eu recebo mensagens desse tipo, né? Capeslock ligado, sem conteúdo nenhum, só agressão. Eles não conseguem nem diferenciar um contexto do outro, contexto a partir do primeiro vídeo, contexto a partir do segundo vídeo. Eles não têm essa capacidade temporal de raciocinar. Mas esse não é o ponto principal desse vídeo. O ponto principal é fazer uma análise ampla da situação e eu vou levar o tempo que for necessário para explicar o meu ponto. Primeiro lugar, eu acho muito interessante quando eu vejo, como eu falei no caso das pesquisas lá do Ibope, né? Onde 77% dos brasileiros aprovam como a Dilma está governando. E eu mostrei a incoerência naquele vídeo, mostrando que boa parte não aprova a questão da saúde pública. Ok, aquilo lá seria a primeira incoerência. O segundo ponto é o seguinte. Tem uma outra pesquisa onde mostra que boa parte dos brasileiros é contra a privatização de estatais. Ou seja, então temos uma boa parcela da população que é estatista. E aí as pessoas não entenderam por que eu botei o Lula no meio daquele vídeo do Oziel. O Lula é o exemplo máximo de estatista. É o maior estatista que temos no Brasil. E não interprete isso como elogio, hein? Isso é uma crítica das piores. Estatista, no meu vocabulário, no meu dicionário, é um verdadeiro palavrão. Então, se você não sabe o que é estatista, procure aí no dicionário. É aquele que preconiza que o Estado deve atender todos os serviços. Deve, inclusive, competir com o próprio mercado. Que o mercado é o único que é capaz de fornecer os melhores serviços e produtos. Mas o Estado, quando se mete a isso, além de atrapalhar o mercado, ainda não consegue atender o que se propôs. Então, esse caso do Oziel é interessante pelo seguinte. Toda a solução, e eu acredito, realmente, eu estou plenamente convencido que o Oziel vai ter o seu problema resolvido, é interessante porque é o exemplo do que eu venho falando há muito tempo. A defesa do libertarianismo. A defesa do livre mercado. A defesa do indivíduo. O ataque ao coletivismo, que é justamente o que os estatistas pregam. Ou seja, vamos pegar do ponto de vista do Oziel. Teve um problema a partir dos nove anos. Foi até agora, aos 22. Eu não sei há quanto tempo o Oziel tem computador. Enfim, alguém deu a ideia, ou ele teve a ideia de fazer o vídeo, que foi uma ótima ideia. Ou seja, o Oziel fez uso de sua razão, né? E até aí, eu estou encarando ele como indivíduo, né? Que faz uso das suas faculdades mentais para atingir o seu objetivo e resolver o seu problema. Ou seja, se ele não tem o dinheiro para pagar a cirurgia ou a prótese, e se o Estado não cumpre o que promete, Então, ele, através do uso da sua razão, coloca o vídeo na internet, entra em contato com outras pessoas e, através desse movimento que foi causado, ele vai conseguir atingir o seu objetivo. As pessoas, ao verem o vídeo, também se mobilizam como indivíduos. E não como um coletivo. Todas as ações que foram feitas, que eu falo, do Blusão, o Endo Marinho, o Yuri, o Felipe, são ações individuais. Por mais que você queira analisar isso como se fosse um aglomerado, uma massa coletiva, né? São indivíduos. Se você pegar... São poucos indivíduos ali que se mobilizaram. E aí, criaram esse movimento. É claro que se espalha. Aí, tem outros milhares de indivíduos, né? Centenas de milhares que vão divulgando o vídeo e fazendo as suas ações, cada um decidindo por si só. E aí, a gente tem o Instituto Brandenmark, né? Lá de Bauru. Você vê, rapidamente, vem de outro indivíduo, né? A sugestão. Se eu não me engano, é o Pirula que citou esse instituto. Eu não sei quem foi. E aí, ou seja, um instituto privado. Que seja uma associação sem fins lucrativos. Mas, não importa. É privado também, iniciado por outro indivíduo. Entendeu? Indivíduo que estava movido por aquele desejo, aquela vontade de realizar aquele tipo de trabalho. Aí, por exemplo, será feito o molde lá do Oziel. Será importada a prótese, né? E aí, voltamos de novo ao estatismo, ao coletivismo. Por que essa prótese custa 60 mil, sei lá, até 100 mil reais, sei lá quanto? Imagina a série de impostos que vão incidir sobre essa prótese. Eu não tenho detalhes aqui. Mas, com certeza, vai ser cobrado alguma coisa. O governo vai lá botar a mão, vai roubar. Por isso que o preço sobe. Então, o que me intriga nesse processo todo, é que todos os brasileiros envolvidos nesse caso, estão agindo de forma libertária. Então, há uma confusão enorme. Tem gente dizendo assim, ah, mas o seu ambiente libertário, ou que seja anarco-capitalista, não importa, anarquia de mercado sem Estado, os dois seriam ótimos, né? Eu já estaria satisfeito com liberalismo ou anarco-capitalismo. Algumas pessoas têm a concepção errada de que seria um ambiente onde, assim, ah, cada um é fechado em si mesmo, o ser humano é uma ilha e não tem contato com outros e ninguém pode ajudar ninguém. Mentira! Essa é a maior mentira que propagam sobre o liberalismo, sobre o mercado. Tanto é que as doações feitas ao OZEL ou as divulgações são ações individuais, voluntárias. Nenhum burocrata do Estado foi lá obrigar você a fazer isso. Você fez porque você quis. É isso que eu defendo. Ação individual, direito individual e, acima de tudo, a liberdade do indivíduo. É engraçado que depois me chamam de individualista, né? Sendo que o individualismo é justamente a garantia de maior liberdade da menor minoria que existe, que é o indivíduo. Não tem uma minoria menor do que o indivíduo. E aí, o irônico da história é o seguinte, eu que sou libertário ou pode me chamar até de anarco-capitalista, né? Querendo pedir uma coerência do sistema que eu estou inserido, que é o estatismo, e no Brasil é muito forte, eu é que fico parecendo estatista da história. Aí eu me torno vilão. Como eu sugeri ao Oziel procurar lá a defensoria pública da sua região ou mandar pelo site uma reclamação, sei lá o quê, e para entrarem na justiça, para conseguir uma liminar, seria uma sugestão concreta nesse ambiente estatal. Mas não significa que eu ache que essa é a solução ou o modelo que deva ser seguido para sempre. Então, o que eu quero frisar é o seguinte, ótimo que os indivíduos estão se mobilizando, ótimo que o problema será resolvido, tá? Só que o que eu quero deixar claro aqui, o Oziel não é o primeiro e nem será o último, né? Só como exemplo, um exemplo que apareceu antes do Oziel, que eu considero talvez até pior, porque resultou em morte. Pega esse senhor aí que morreu no pronto-socorro, João Paulo II, em Rondônia. Quem é de Rondônia, eu converso com muita gente de lá, sabe muito bem o estado precário. O governador do estado declarou calamidade pública na questão da saúde e a Dilma negou o hospital de campanha. E esse senhor aí estava cheio de bicho na boca, morreu lá. Enfim, é um caso que não foi noticiado, se apareceu na mídia local, no máximo isso e acabou o assunto encerrado. Quer dizer, isso aí é o estatismo. Se fosse, digamos, divulgado, pode ser que bem antes, pode ser que as pessoas se mobilizassem, eu sei lá o quê, sei lá como seria. Mas o que eu estou propondo aqui, quando eu defendo o libertarianismo ou, mais radicalmente ainda, o anarcocapitalismo, eu estou defendendo justamente isso que está ocorrendo. Nenhum desses indivíduos que está se mobilizando está recorrendo ao estado. Nenhum está dependendo do estado. Todos os que estão ajudando, seja divulgando vídeo ou fazendo doações, estão fazendo por meios próprios. não depende do estado, não depende de dinheiro público. Você entendeu? Então, para frisar de novo, o liberalismo econômico não impede ninguém de ajudar ninguém. Ponto final. Então, é muito hipócrita quando alguém vem me agredir falando assim, ah, o liberalismo, o mercado que você defende, como é que a pessoa vai fazer quando ela não tem dinheiro? Bom, ninguém está impedido de ajudar o sujeito. E outra, como se o estatismo que o sujeito defende, aquele que me criticou, adiantasse alguma coisa. Tanto não adianta que o Osiel teve que chegar a esse ponto de pedir ajuda para indivíduos. Não foi para o estado. Então, qual é o meu objetivo? Imagine o mundo ideal de Daniel Fraga. O mundo anarco-capitalista. Não teria estado, as pessoas poderiam fazer contratos com quem quisesse, com outras pessoas. Tudo seria privado, seriam serviços e produtos privados da melhor qualidade com ampla concorrência e a preços baixos, porque a concorrência faz o preço baixar. Não haveria burocracia, não haveria encargos, não haveria essa balela de direitos sociais. Seria indivíduos com responsabilidade obrigando a usar a sua própria razão para decidir o que é melhor para si, sem a interferência burocrata de qualquer estado. E aí, os próprios indivíduos, como está acontecendo agora, se mobilizariam para resolver. Ou seja, no final das contas, a solução é toda privada. Querendo ou não, você goste ou não que eu entre no assunto da política e eu acho muito pertinente que se entre nesse assunto agora. Porque, eu acho estranho falar de política o tempo todo e quando a gente tem um caso emblemático que os políticos ou a política ou os estatistas pretendiam resolver, eles somem do mapa. Não apareceu nenhum promotor, defensor, juiz para consultar o Oziel. Então, é nesse caso que eu tenho, sim, obrigação de falar disso e defender o meu ponto de vista. Outra coisa, vocês acham que eu estaria defendendo o libertarianismo ou o anarcocapitalismo querendo algo pior? Jamais! Eu estou querendo algo melhor. Entendeu? O modelo que eu defendo não só resolveria esse caso do Oziel a um custo muito menor, como também impediria que chegasse nesse ponto de vários outros Oziel ao redor do Brasil ou até do mundo. Entendeu? Não é uma questão pontual, o caso do Oziel é grave, ótimo que está sendo resolvido, ótimo que os indivíduos estão se mobilizando, excelente, só que não é o último caso. Por favor, não tenha uma visão estreita da coisa, é isso que eu estou pedindo. tenho uma visão ampla, tá? Então se eu for perguntar para você, você prefere resolver o caso do Oziel e ficar feliz o resto da vida ou você prefere resolver o caso do Oziel e o caso do Oziel 2, Oziel 3, Oziel 4, do fulano de Rondônia, de outros casos aí que vão aparecer com certeza? É claro, a gente prefere resolver o máximo de casos possível, simples. Então fica a minha crítica, o brasileiro acho que no fundo ele é libertário e ele não se dá conta disso, só que em outros momentos ele age como perfeito estatista e eu acho isso lamentável. Então está na hora do brasileiro se definir. Ele quer o Estado, ele é realmente estatista, ele é anti-privatização, o que eu acho uma burrice, ele quer que o Estado controle tudo ou ele é libertário a favor da ação individual, liberdade individual, direito individual, os indivíduos livres para agirem, desde que não agridam o outro, desde que não avancem sobre o outro. Porque liberalismo não é prejudicar o outro, liberalismo é você fazer uso da sua liberdade dentro do limite que ela existe, não é avançar sobre os outros. Muita gente confunde isso. De qualquer forma, como uma mensagem, digamos, libertária, parabéns aos indivíduos que simplesmente agem independentemente do Estado. Isso pode ser irônico, já que eu quis fazer uma ironia sugerindo a solução estatal e eu sou totalmente anti-Estado, mas dentro do contexto estatal eu estaria sendo coerente nesse caso. Se é para viver o estatismo, então vamos exigir do Estado, vamos usar o Estado contra ele próprio, que é o que eu geralmente gosto de fazer. Eu gosto de fazer esse jogo, mas eu não deixo de apreciar indivíduos simplesmente fazendo o que tem vontade e esquecendo que o Estado existe. Só que eu pediria que vocês agissem assim 100% do tempo, inclusive quando votam, ou admiram estatistas como o Lula e acham que o Lula vai fazer milhões de coisas. E criticar o Lula não significa elogiar a FHC, não. FHC também é tão estatista, só não é tanto quanto o Lula, mas também privatizou algumas coisas, ótimo, mas também tem aquele lado estatista. Então, a minha crítica vai a todos. E para finalizar, eu deixo o site do julianotorres libertarianismo.org que quer ter um monte de informações, tem livros para baixar, tudo lá. Os vídeos que geralmente eu compartilho, ele coloca lá também. Só para o brasileiro ter uma ideia do que é isso, do que é o libertarianismo de fato. Ele age como libertário, mas na hora que é perguntado uma pesquisa se diz estatista. Então, o brasileiro precisa de mais informação para se definir e acabar com essa mazela do Estado. do Estado.